Esse homem tentou atravessar ali o lago do Parque Vaca Brava, três pessoas tentaram salvá-lo, pularam ali no lago, quando observaram que ele já estava submerso, mergulharam, tentaram achá-lo, conseguiram, trouxeram pra margem e aí chamaram o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros tentou fazer essa reanimação e agora quem vai contar pra gente os detalhes desse resgate, dessa tentativa de salvar a vida desse homem que tem 57 anos, é o Major Eberson Holanda. Muito boa noite pro senhor. Boa noite, Ivana. Qual foi o trabalho, então, dos bombeiros quando vocês chegaram ao local? Então, nós chegamos no local e percebemos que o homem já tinha sido retirado, colocado lá de fora e iniciado uma tentativa de ressuscitação cardiopulmonar. Alguém ali, né, já com alguma experiência, tentou realmente fazer a massagem cardíaca no homem e quando nós chegamos e nos deparamos, nós assumimos, então, o caso e a partir daquele momento nós fizemos a reanimação por 30 minutos ininterruptos e a partir dali nós tivemos um pequeno sinal, até então nós não tínhamos tido nada de sinal, nós tivemos um pequeno sinal, foi quando nós decidimos colocar, então, dentro da viatura e continuar tentando obter sinal dele. Então, nós colocamos dentro da viatura e continuamos as manobras, só que, infelizmente, não conseguimos mais sinal, não conseguimos nenhuma, nada que desse a essa possibilidade de a gente continuar ali trabalhando e os nossos médicos que estavam ali perceberam que realmente ele estava em óbito e não tinha mais nada o que fazer. Então, nós acabamos de chegar no Ubo e deixamos ele nessa situação, infelizmente, já sem nenhum sinal vital. Agora, Major, tudo indica que ele já tinha algum problema de saúde, né? Vocês encontraram, junto aos documentos dele, um recadinho, dizendo para acionar um parente em caso de alguma necessidade. Sim, nós percebemos ali que junto à carteira dele tinha um papel que estava escrito o telefone e, em caso de necessidade, ligar para um telefone e o nome da pessoa também. E nós tentamos, sem sucesso naquele momento, ligar para essa pessoa, só que, posteriormente, nós conseguimos o contato. Provavelmente, isso indica que ele pode ter algum problema mental. Geralmente, quem entra em lagos assim, ou são pessoas que estão bêbadas ou drogadas, ou então tem algum problema mental. Exatamente. Lembrando que os lagos aqui de Goiânia é proibido você entrar, nadar. Eles não são próprios, eles são impróprios para banho. Existem muitos sedimentos ali no fundo, principalmente, que são nocivos à saúde humana. Então, essas pessoas que se aventuram, elas estão indo contra uma lei, ou seja, estão indo contra uma proibição, e, ao mesmo tempo, elas também estão arriscando a própria vida. Tem muitas pedras embaixo, inclusive. Sim. Aí, o detalhe, por exemplo, em 2015, nós tivemos um caso no mesmo lugar, onde um homem que, segundo testemunho, estava muito embriagado, e jogou as roupas para o lado e quis entrar, e ele também se afogou muito próximo onde esse homem se afogou hoje. Sim, Natália. Boa noite. A gente teve acesso a esse vídeo e a gente escuta ali a gritaria, o desespero das pessoas, que eram quem estava ali mesmo, quem tinha que socorrer mesmo. As pessoas ficavam falando, faz uma respiração boca a boca, e a outra pessoa, não, o momento aqui é realmente fazer uma massagem cardíaca. Qual o procedimento correto a se fazer numa situação como essa? Eu sei que o certo mesmo é ligar para os bombeiros e aguardar a chegada de vocês, mas, enquanto vocês não chegam, o que dá para fazer numa situação como essa? Então, existem algumas situações aí que precisam ser pontuadas. Uma delas é o salvamento em si. Muitas vezes você percebe que alguém está afogando e quer ajudar, só que você pode se tornar também uma segunda vítima. Então, o que deve ser feito nesse caso? Você pega algum objeto, algo que realmente te impeça de ter o contato direto com a vítima, ou seja, um pedaço de pau, uma garrafa, pet, alguma coisa, que permita que você não tenha esse contato direto com a vítima, para que você também não se torne uma segunda vítima. Quando você está nessa situação onde a pessoa se afogou, você retirou a pessoa para o lado de fora, então o procedimento, caso você saiba, é realmente fazer a massagem cardíaca, caso ele tenha tido uma parada cardíaca. Nesse caso, onde ele já estava há mais de cinco minutos, aproximadamente oito minutos, debaixo d'água, ele já tinha perdido todos os seus sinais vitais. Então, cabia, sim, a ressuscitação cardiopulmonar, que foi o procedimento feito. Essa dica que o senhor falou aí, de dar um objeto para a pessoa, é muito interessante, porque quando a pessoa está se afogando, ela se desespera e ela tende a agarrar na pessoa, né? Ela pode fazer com que a pessoa, então, se afogue também. Sim, infelizmente, nós tivemos várias situações dessas, onde a segunda pessoa, geralmente um adolescente, um amigo, vai tentar resgatar outra pessoa que está se afogando e acaba se afogando junto, é a segunda vítima. Isso acontece muito com irmãozinhos também, que às vezes vê o irmão afogando. Então, assim, mesmo que seja um parente, um amigo muito próximo, o ideal é que você tenha esse segundo de tranquilidade, no mínimo, pegar algum objeto para que você não tenha esse contato direto e não seja uma segunda vítima. Muito obrigada, Major, pela participação. Natália, só lembrando que quem entrar nos lagos, né, para nadar, para se divertir em sã consciência, pode ser multado em até 5 mil reais pela AMA, viu?